Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, que maravilha! Vamos resolver questões hoje sobre a água, revisar um assunto importantíssimo e eu tenho certeza que vai te acrescentar. Material já está disponível aqui embaixo, pega o link aí e acessa esse material. Antes de a gente começar, se inscreve no canal, dá aquele like e vamos trabalhar muito! Se tu tem dúvida, larga aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder, beleza? Tamo junto e roda essa vinheta! Vamos nessa galera! Primeira questãozinha aí maravilhosa para a gente. Fala assim, a água é a substância mais abundante da constituição dos mamíferos. É encontrada nos compartimentos extracelular, o líquido intercelular, pensa lá no sangue, água pra caramba, muita coisa, não é não? Então, intercelular no citoplasma, intracelular no citoplasma e transcelulares dentro de outros órgãos, como a bexiga e o estômago. Sobre a água e sua presença nos mamíferos é correto afirmar que, vamos lá, item 1. No item 1 fala assim, a quantidade em que é necessária encontrada no organismo é invariável de espécie para espécie. Não, você deve lembrar que a quantidade de água varia de acordo com a espécie. Vamos lembrar, por exemplo, três condições básicas para variar a quantidade de água nas espécies ou nos seres vivos. Primeiro, a espécie, vamos pensar assim, porque dependendo da espécie eu posso ter quantidade de água variável. Pensa lá, por exemplo, numa semente. A semente pode ter lá 2% de água, é muito pouco, beleza? A nossa espécie, a gente fala aí que num indivíduo como um todo, não a nível celular, num indivíduo como um todo, a gente tem lá em torno de 65% de água. E a água viva? 98%, 99% de água é muita água. Então, de acordo com a espécie, varia. Outra condição para variar a quantidade de água é o metabolismo, beleza? Quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água, beleza? Não assistiu o vídeo ainda sobre água? Poxa, tá vacilando, hein, Alfredão? Olha aí, Jéssica. Temos um vídeo aqui que também tá o link aqui embaixo na descrição pra você conferir essa aula, beleza? Não esquece, dá uma conferida nela e cai dentro dos exercícios, fechado? Mas voltando. Metabolismo. Pensa um atleta de alto rendimento. O cara necessita de muitas reações químicas, né? Ele vai realizar muitas reações químicas, então ele necessita de muita água. Já o cara que é sedentário não precisa de tanta água, então menos água, fechado? E outra, a idade. Quanto mais velhos nós ficamos, menos água nós temos, beleza? E quanto mais novo, mais água nós temos, beleza? Isso, tá com dúvida? Pô, corre lá e assiste essa aula, que eu tô explicando isso tudo maravilhosamente bem. Então, falso o item 1. 2. Com o passar dos anos, existe a tendência de aumentar o percentual em um determinado tecido. Opa! Acabamos de falar. À medida que a idade vai passando, a quantidade de água vai o quê? Diminuindo. Beleza isso? Então, falso também. 4. É um importante fator de regulação térmica no organismo. Sim, você deve lembrar que a água tem essa propriedade. Lembra que a gente falou e tá lá nessa aula maravilhosa? Você deve lembrar, a água tem essa capacidade, ela puxa, ela puxa o calor pra si. Lembra disso? Tranquilo? Então, ela tem a função de regulação térmica e ela promove ou impede, ela absorve esse calor, impede, por exemplo, que o organismo ou que o meio varie muito a temperatura. A regulação térmica é uma das propriedades da água. Lembra lá, por exemplo, quando a gente tem um ambiente próximo ao litoral, a variação térmica, ela é muito menor. Já em regiões mais afastadas do litoral, como o interior, durante o dia é muito calor. Durante a noite, uma temperatura mais branda. Beleza? Lembra disso? Tranquilo? Outra propriedade da água, ainda quanto à regulação térmica, a gente vai ter lá o suor. Quando nós esquentamos muito, o que é que o suor faz? Resfria nosso corpo. Beleza? Tranquilo? Outra, item 8. Em tecidos metabolicamente ativos, é inexistente? Não, inexistente não. Aí é que ela vai ter maior quantidade. Pensa, por exemplo, no tecido muscular. Alto metabolismo. Tecido nervoso, alto metabolismo. Então, eu preciso de uma grande quantidade de água. Agora, tecido adiposo. Baixo metabolismo. Se tem baixo metabolismo, menor quantidade de água. Beleza, galera? Tranquilo? Cadê o outro? 16. Participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo o corpo? Não. Ela não participa da formação de fluidos orgânicos. Embora, no sangue, a gente vai ter lá o plasma, que é um fluido e ela participa da constituição. Só que olha o que ele fala. Por todo o corpo. Não. O nosso tecido epitelial, por exemplo, tem células justapostas, muito unidas e, consequentemente, não tem espaço entre essas células. Consequentemente, não vai passar líquido por ali. Beleza isso? Ou não vai passar sangue por ali. Por isso que ele é um tecido caracterizado por ser avascular. Fechado, galera? Outra, 32. Corrige aí que a 16 está certa. 16. Aqui, ó. Participa da constituição dos fluidos orgânicos que transportam substâncias dissolvidas por todo o corpo. Perfeito. Lógico. A gente vai ter lá, por exemplo, o fluido, que é o plasma sanguíneo, e ele é rico em água. Então, transporta aí para todo o corpo. Perfeito. Beleza? 32 constitui meio dispersante para facilitar a realização das reações químicas. Perfeito também. Então, a gente tem aí como somatório 54, porque os itens 4, 16 e 32 estão corretos. Beleza? Segunda questão. Segunda questão. Vamos embora. Um ser humano adulto tem de 40% a 60% de sua massa corpórea constituída por água. A maior parte dessa água encontra-se localizada aonde? Onde é que a gente vai ter maior quantidade de água? Pense. Preste atenção. Olha lá. Vamos ver as alternativas. No meio intracelular, opa, pode ser. B, no líquido linfático, se a gente pensar que é o líquido linfático, quer dizer que ele só está ali dentro, ou a maior parte vai estar ali dentro, a quantidade de vasos linfáticos que a gente tem, não supre a quantidade ou não supera a quantidade de água que nós temos, por exemplo, dentro de todas as células que nós temos. Beleza? Letra C. Porque nas secreções glandulares intestinais, a quantidade de secreção que tem, a maior parte do volume de líquido que nós temos, vamos pensar nisso. Na saliva, poxa, eu produzo saliva continuamente, mas será que isso aqui é o volume máximo do meu corpo? No plasma sanguíneo, poxa, plasma sanguíneo a gente tem um volume de sangue aí de 5 litros, mais ou menos 5 litros e meio. Pô, mas isso é o meu líquido total? Será? Então, pare e pensa comigo. Nós temos aproximadamente um trilhão de células. Ah, mas a célula é pequenininha. Mas pensa no volume de todas elas, sendo maior a quantidade de água. Dentro da célula, no citopasmo, a gente tem muita água. Então, se a gente somar a quantidade de líquido em todas as células, a gente vai superar aí todas as outras áreas do nosso corpo. Então, maior parte do líquido que nós temos, ou da água que nós temos, dentro da célula. Beleza, galera? Tranquilo? No volume celular, a gente fala aí de torno de 70%, 75% sendo de água. Fechado? Beleza? Vamos embora? Para a terceira questão. A taxa de água em um organismo pode variar de acordo com alguns fatores. Falamos disso no começo desse vídeo. Quais são eles? Vamos lá. Letra A, espécie pode ser, enzimas? Não. Letra B, idade pode ser, espécie e proteína? Não. Terceira, atividade, idade e espécie. Atividade com metabolismo, não é não? Atividade do indivíduo lá. Então, resposta é a letra C. Olha a letra D, atividade, enzima e proteína? Letra E, atividade, enzima e proteína? Não, idade, enzima e proteína? Também não. Então, resposta facinha para a gente. Letra C. Quarta questão, olha lá. Quarta questão diz assim, pode-se dizer corretamente que o teor de água nos tecidos animais superiores, que são de grande porte, é maior, a letra A, é maior quanto maior seu metabolismo e diminui com o aumento da idade. Opa, faz sentido ou não? Pode ser. Letra B, é maior quanto maior seu metabolismo e aumenta com a idade. Não, a gente sabe que diminui com a idade, não é isso? É maior quanto menor o seu metabolismo. Não. Maior quanto maior o metabolismo. Letra D. É maior quanto menor o seu metabolismo. Não. E letra E apresenta variação diferente das citadas nas alternativas anteriores. Não, resposta letra A, que a gente já sabe que metabolismo, quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de água. Pense assim, olha lá. Se o cara tem um alto metabolismo é que ele realiza muitas reações químicas. Se ele realiza muitas reações químicas, muita água, porque a água faz parte do meio favorável para a ocorrência das reações químicas. Perfeito? Não esquece disso. Quinta questão. A água é de importância vital para todos os seres vivos. Sobre o ponto de vista biológico, entre as propriedades fisico-químicas, podemos citar três fundamentais que são, olha lá, vamos lá, letra A. Baixo poder de dissolução. A gente fala que a água é o solvente universal. E cuidado com esse termo, solvente universal. Como assim? O solvente universal que a gente fala é porque ela dissolve muitas coisas, mas o correto é falar que ela é o solvente biológico universal. Beleza? Porque é dentro de um organismo vivo, a maior parte das substâncias dentro desse organismo é dissolvida na água. Beleza? Então ela fala que tem baixo poder de dissolução. Não, tem alto poder de dissolução. Letra B. Grande poder de dissolução. Beleza. Pequena tensão superficial e baixo calor específico. Não, falamos na primeira questão. Ela absorve muito calor. Então ela tem um alto calor específico. Beleza? Calor específico o que é? Sabe não? Lembra aqui comigo. Anote aí. Calor específico corresponde o quê? A quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura da solução. Beleza isso? Tranquilo? Ai, viu, foi muito rápido. É um vídeo. Volta um pouquinho, dá pausa e anota. Beleza? Olha lá. Então ela tem um alto calor específico. E a tensão superficial é baixa? Não, é alta também. Tanto o calor específico quanto a tensão superficial, você deve lembrar que essa propriedade da água está relacionada principalmente ao quê? A justamente uma característica dela de uma ligação ou uma interação intermolecular chamada de ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio, que é uma interação muito forte entre essas moléculas. E uma vez que ela é muito forte, dificulta a separação. Então, na superfície da água, na lâmina da água, as moléculas que estão ali estão em iminência de evaporar. Ela não quer. Quer entender um pouquinho mais disso? Corre lá no vídeo que está maravilhoso essa explicação. Mas na superfície existe uma tensão entre essas moléculas que ela está na iminência de virar vapor. E ela não quer isso. Beleza? Tranquilo. Então, alta tensão superficial garantida pela ponte de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Beleza? Cadê? Letra D. Grande poder de dissolução, grande tensão superficial e alto calor específico. Opa! Pode ser. Letra E. Grande poder de dissolução, pequena tensão superficial e alto calor específico. Não. Resposta letra D. Está maravilhoso para a gente sair já. Beleza, galera? Tranquilo. Sexta questão. Olha lá. A taxa de água varia em função de três fatores básicos. Atividade do tecido ou órgão, que a gente já falou disso. A quantidade de água é diferente proporcional à atividade do metabolismo do órgão ou do tecido em questão. Então, idade, a taxa de água decresce com a idade e a espécie em questão no homem aproximadamente 65%, no fungo 83%, se ela enterar 96% e assim vai. Baseado nesses dados, o item que representa o conjunto de maior taxa hídrica. Olha lá. Coração, poxa, pode ser? Pode, porque o coração é um músculo. O coração é músculo, o músculo tem alta atividade, muita água. Depois, o ancião, um senhor de idade, um velhinho, ele vai ter mais ou menos água? Menos água. E o cogumelo? O cogumelo, ele está falando lá em cima, o fungo 83%. Poxa, é muita água. Mas o senhor de idade, não. Então, baixa a quantidade de água. Ele quer o conjunto com maior taxa hídrica. Então, A, não é. Letra B, estômago. É um órgão? É com alto metabolismo, que tem o volume lá, o suco gástrico, tem muita água. Letra B, criança. Opa, pode ser que criança tem uma baixa idade, tem uma alta quantidade de água. E a letra, e o item último aí, abacateiro. Abacateiro é abacate. Abacate, ela é uma fruta, e essa fruta vai ter água, vai, mas não uma quantidade de água significativa. Então, não seria o abacateiro. Beleza? Agora, olha lá. Letra C, músculo da perna. Músculo, grande quantidade de água. Pode ser? Recém-nascido, muita quantidade de água. Perfeito. Medusa, muita quantidade de água, que é o que lhe darei lá, que a gente falou, e ele está dizendo aqui 96%. Perfeito. Bilbil, mas a letra B, a gente poderia falar lá também que tem menos água a criança? Sim. Pensa lá que em um ele está botando o recém-nascido e o outro é a criança. A gente pode comparar isso aí também e dizer que a B tem menos água porque é uma criança. O recém-nascido tem mais água. É tanto que o recém-nascido, quando ele nasce, ele nasce com um certo peso. É questão de alguns dias aí, ele já perde uma quantidade de peso muito significativa. Por quê? Porque perde muita água. Beleza? Tranquilo, essa queda de peso do recém-nascido é normal por conta da água que ele está perdendo, que ele estava dentro da bolsa, dentro da barriga da mãe, cheia de água. Beleza? Então, resposta, letra C. Questão 7. Vamos embora? Aqui, são funções da água no protoplasma celular ou dentro da célula ou no citoplasma. Vamos nessa. Fala assim. 1. Atuar como dissolvente da maioria das substâncias. Sim, a gente já falou que a água é um solvente universal. Lembra dele, né? Então, vai dissolver a maior parte das substâncias. 7. Não atua na manutenção do equilíbrio osmótico dos organismos em relação ao meio ambiente. Não, ela atua. Não é que ela não atua. Ela atua. Beleza? Então, está errado por causa desse nãozinho aí. Ela atua na regulação osmótica, na concentração intracelular. Beleza? 3. Constitui meio dispersante dos colóides celulares. Sim, dispersante dissolve, né? Boa parte das substâncias. 4. Participa de reações de hidrólise. Sim, reações químicas que a água participa, chamada de hidrólise. Hidrólise é quando quebra, né? Hidrolise quebrando a molécula da água. Agora, se ela reage, a reação ocorre e forma água, a gente chama de síntese por desidratação. 5. Agir como ativador enzimático. Agir como ativador enzimático, não. Ela ajuda ou ela age como um meio favorável para que a reação ocorra. Mas ativar a enzima, não. Beleza? Então, falso. A alternativa que contém as funções verdadeiras é, no caso aí, 1, 3 e 4. Resposta letra C. Beleza, galera? Tranquilo? Então, resposta letra C para a gente aí. Oito. O citoplasma celular é composto por organelas dispersas numa solução aquosa denominada citosol. A água, portanto, tem um papel fundamental na célula. Das funções que a água desempenha no citosol, qual não é correta? Letra A. Olha lá. Participa do equilíbrio osmótico. Participa do equilíbrio osmótico da água. Perfeito. Show. Tranquilão. Segundo. Letra B. Cataliza reações químicas. Água catalisar reações químicas? Não. Quem catalisa, quem promove, ou aumenta a velocidade da reação, né? Você lembra? Cataliza a dor. Aumentar a velocidade da reação. Quem faz isso é uma enzima. Água não é enzima. Então, resposta, letra B. Mas vamos ver as outras alternativas. Atua como solvente universal, participa de reações de hidrólise e participa do transporte de moléculas. Perfeito. Resposta, letra B. Beleza? Nona questão. Diz assim, ó. A água potável é o componente mais abundante na matéria viva e sua ciclagem é fundamental para garantir a vida no planeta. Lembra do ciclo da água? Quando a rata de ação chega na... Não viu? Não viu esse clipe? Poxa, não. Tô tendo que correr lá no canal e ver esse clipe. Que isso? Algo maravilhoso. Ciclo maravilhoso. Não, não, não. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Tem que ver. Poxa, dá essa moral aí e já vai deixando esse joinha logo aqui. Tu já chegou aqui? Deixa logo esse joinha. Beleza? Me ajuda. Não tô te ajudando. Me ajuda. Bota essa parada aí. Valeu? O que é que custa pra você? É só pegar o dedinho. Um cliquezinho aí. Vai, 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 vai. Vai, vou te dar um tempo. Pronto. Já foi. Olha que rápido. Foi. Então, o ser humano adulto, por exemplo, é constituído por cerca de 63% de água. Porque não há questão disso que é 65% no outro, 40%, 60%. Aqui 63% é uma média. Beleza, galera? Tranquilo. Ainda mais que varia com a idade, né? Então, tá mais ou menos nessa faixa aí. Sendo que seu tecido nervoso contém 96% de água desse componente inorgânico. Só essas informações bastariam para conscientização a respeito da preservação da água potável. Mas podem-se oferecer mais outras reações, razões, a lei é uma arte, tá, galera? Olha aí. Razões como as descritas a seguir. Dentre as razões constantes nas alternativas propostas, Assinale o que for correto. Deixa eu aumentar a fonte aqui, que eu não tô... O problema aqui tá sendo a pequenininha. Olha lá. 1. A água é essencial para a vida, uma vez que as reações químicas da célula ocorrem em meio aquoso. Perfeito. Então, 1. Correto. Beleza? Vamos nessa. 2. A água é formadora do líquido intersticial, que é entre as células, que banha os tecidos e é componente do sangue dos animais e da seiva dos vegetais. Perfeito. Tranquilo. 4. O ciclo da água envolve a constante mudança do estado físico e permanente troca dessas substâncias entre a superfície da Terra e os seres vivos e a atmosfera. Sim. Imagina lá que a água líquida evapora, virou vapor. Forma nuvem na atmosfera, chove, precipita, cai no solo, infiltra, a gente bebe essa água até evapora e assim vai. Beleza? 8. Muitas doenças dos países pobres estão relacionadas à água não tratada, a ausência de informações básicas e as condições precárias de saneamento. Perfeito. Muitas doenças são transmitidas pela água, por exemplo, a cólera. Beleza? 16. A água tem pouca importância no controle térmico. Pouca. Brinque comigo não, viu? Desse modo, o Hemisfério Sul, conhecido como Hemisfério das Águas, já deve ter observado que o mapa mundo, o Hemisfério Norte, tem uma região continental muito maior do que o Hemisfério Sul. Apresenta maior variação nas temperaturas médias do que o Hemisfério Norte. Não, o contrário, né? No Hemisfério Sul, a variação térmica é menor. Por quê? É tanto que a gente não tem tantas nervásticas quanto no Hemisfério Norte. Beleza? As variações térmicas aqui são muito menores porque a gente tem um volume de água muito maior. Beleza? Ah, 32. 32 é assim. É interessante notar que o oxigênio participa da composição da água e da camada de ozônio e é originado no processo da fotossíntese, evidenciando que enquanto houver água e vida, essas camadas não serão ameaçadas. Olha só, não ser ameaçada é uma coisa. Outra é não ser, não acabar. Então, se ele dissesse, ó, não vai acabar. Por quê? A fotossíntese vai estar produzindo oxigênio continuamente e o oxigênio reage para formar o ozônio. Perfeito. Agora, dizer que ela não vai ser ameaçada, não está ameaçada? Não, né? A camada de ozônio, ela é ameaçada, por exemplo, com a combustão. Não é não? A combustão libera alguns gases tóxicos. O CFC, por exemplo, vai lá e degrada a camada de ozônio. Tudo bem dizer que a fotossíntese produz oxigênio e ele vai manter o ozônio lá, vai. Mas a quantidade eu posso afetar, eu posso ameaçar lá, dependendo das atividades que a gente desenvolve aqui. Beleza? Tranquilo. E cadê? Perfeito. E a 64, diz assim, a chuva ácida é originada da emissão de poluentes na atmosfera, como os de óxido de enxofre e de nitrogênio, que em contato com o vapor de água, produzem os ácidos sulfúrico e nítrico. Beleza isso? Então, dentre os muitos causadores da chuva ácida está a poluição nos reservatórios de água potável. Perfeito. Então, 64, correto aí. O que a gente teria como certo? 1, 2, 4, 8 e 64. Fechando, dá um total aí de 79 para essa questão. Fácil, tranquilo. Questão 10. Antes de ir embora, calma aí, pô. Dá esse like aqui, pô. Dá esse like aí. Deixa teus comentários. Quer que você tem dúvida? Comenta aí que a gente vai respondendo. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para a questão 10. Aqui, ó. A água apresenta inúmeras propriedades que são fundamentais para os seres vivos. Qual, dentre as características a seguir relacionadas, é uma propriedade da água de importância fundamental para os sistemas biológicos? Se você ainda tem alguma dúvida, depois de a gente ter comentado muita coisa aqui, pô, vai lá no canal. Quer dizer, vai lá não. Você já está aqui no canal. Assiste a aula da água. Está completinha, redondinha, com tudo que você precisa saber sobre a água. Beleza? Então, vamos embora. Letra A. Possui baixo calor específico, pois sua temperatura... Baixo calor específico? Não. Você já está craque em saber que ela não tem baixo calor específico. Ela tem alto calor específico. Beleza? Letra B. Suas moléculas são formadas por hidrogênio de disposição linear. Não. Está com dúvida? Lá no canal eu explico o porquê de ela não ser linear. Ela é angular. Fechado? Letra C. Seu ponto de ebulição é entre 0 e 100. Não, não é entre 0 e 100. É 100. Beleza? Cuidado com isso. Letra D. É solvente limitado, pois não é capaz de misturar com muitas substâncias. Que isso? Por isso que ela é considerada solvente universal. Beleza? Tranquilo. E letra E. Possui alta capacidade térmica e é solvente de muitas substâncias. Então, resposta letra E. Para a gente ficar bonitinho aí. Galera, alguma dúvida nisso? Se você ainda tem dúvida, comenta aqui que a gente vai ter essa dúvida. Qualquer coisa também. Segue a gente aqui no Instagram. Trabalha junto com a gente aí. Manda a tua dúvida lá pelo direct. Não tem problema nenhum. Beleza? Tranquilo. Chegamos até o final e você ainda não se inscreveu? Você ainda não deu like aqui? Que isso? Faz isso com a prazinha. Beleza? Ajuda a desenvolver esse canal. Para você, não custa nada. E a gente continua trabalhando firme para que você desenvolva. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima.